Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo uma chamada para um texto que eu, Luiz Tadeu e Marquinhos, que escrevemos para o médium. O nome dele é Aprendizado e Matchmaking na Comunidade de Jogos de Luta, é a terceira parte. Ele foi realizado pela professora Lucenna, minha esposa, e ele já é um texto que vem em três partes. Essa é a última. Nessa parte a gente chega a abordar a questão das principais referências da Comunidade de Jogos de Luta aqui no Brasil, como é que esse o pessoal vem contribuindo com a questão do aprendizado e até com a questão de organização de torneios, tanto presenciais quanto online. O texto é bem curtinho, rápido de ler, mas ele traz uma indicação de pessoas bem legais e que acabaram trazendo uma movimentação bem bacana para a comunidade. Recomendo muito a leitura. Espero que vocês tenham gostado do texto como um todo. Ele acabou sendo uma coisa bacana que a gente discutiu e espero que a gente consiga no futuro escrever mais coisas. Tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem!